Ocioso para o jogo contra o Ajax, o Ter Stegen, o nosso goleiro, fez alguns comentários antes dessa partida decisiva de oitavas da Champions. Estamos treinando muito bem, acho que isso vai dar resultado. Se você não tá sabendo, hoje temos esse jogo da volta, o primeiro foi um jogaço. 4x3, depois de 3x1 eles empatando e a gente fazendo gol no último lance. Ainda temos, cara, a La Liga contra o Málaga e as semifinais da Copa do Rei, dois jogaços eletrizantes contra o Sevilla. Que por sinal é o vice colocado aí na La Liga, 9 pontos do nosso time e ainda sonhando com o título. O canal que é emoção, emoção de verdade, chega aí com mais um episódio do Perebinha, que é o nosso mini monstro que tá dizendo que vai chegar aos 200, mano. Será que a gente chega? Detona aí no like, se inscreve, ativa o sininho e siga no Instagram. E seja também membro do canal caso você possa ser e tem vontade de entrar num grupo secreto do canal onde eu tô lá trocando ideia com todo mundo. E tem uma galera muito maneira até o momento. Tamo junto! Agora eu digo pra vocês que o Perebinha disse sim, senhor, que quer o Bi da Champions e o Bi da Artilharia. Ele fez dois gols no último jogo, assumiu a liderança e quer manter. Mas antes de tudo o foco é levar o Barça pras quartas. E a bola tá rolando. Mas Perebinha, limpo, botou na canhota, a bola! Tem gol, tem gol, tem gol do Barcelona! Carimba, que essa é sua Pereba! O terror do Ajax na Champions League. Último jogo, dois gols, duas assistências. E agora um gol pra começar no esquema. Sobra do Barça e o Dembélé no Pereba. Do Pereba na gaveta de novo! A Coruja não vai dormir lá tão cedo! Gol do Barcelona! De novo o dele! Sempre ele, sempre lá, sempre na gaveta, Pereba! Lançado o Perebinha! Vai chegar, chegou! Vem goleiro, vem goleiro! Toma, toma, que é de graça! Gol do Barcelona! Bolaço do Pereba! De cavadinha, o hat-trick é no estilo, é na categoria do melhor do mundo esse ano. Hoje não tem, hoje não tem pro Mbappé. A gente vai levar o título de melhor do mundo nessa temporada. Tá indiscutível o nojo que esse moleque tá jogando bola! Olha aí a cavada, véi! É pra matar o goleiro! Vem! Vamos lá, vamos lá! Perecão! Boa! Boa bola! Ele passou, rolou! Tem dentro da rede do Ajax! Virou goleada histórica! Ansufati! 4x0! Vamos tomar um cartão amarelo de graça aí no início do segundo tempo! Uma falta boba do Pereba, bem atrasado! Não vou que eu tô impedido! Boa! Inteligência e sabedoria pra ficar agora na posição legal! Gol do Barcelona! Segura o homem! Tá embrasado! Tá nojento! Tá fazendo de tudo nesse jogo e no outro contra o Ajax! Já é o sexto gol nessas oitavas! Seis gols pra cima dos holandeses com duas assistências! Os caras não vão esquecer do Pereba tão cedo, meu irmão! Opa! Que isso! Que isso! Ansufati! Um golaço! Um passeio histórico nessas oitavas de Champions League! Talvez a maior goleada da história! Ansufati mete mais um, meu amigo! Troteiro de Perebinha! Vai lá, Dembélé! Toma esse lançamento! É bola excelente pra ele chegar! O Pereba aparece e... Ah, o Dembélé! Perebinha, De Jong, devolveu! Tô sozinho, irmão! Tô sozinho, irmão! Limpa, limpa, limpou, limpou! Maneiro no canto! Saiu mascado! O Naná defende! O lateral é nosso, então, manda pro pai! Pra correr! Muito forte e nada! O Pereba chegou! Gol do Barcelona! 7x0, 11x0, 11x3 no agregado! Seis gols do Pereba! Três assistências! É algo absurdo, assombroso! O mundo do futebol tá vendo uma nova era, cara! Depois de Cristiano Ronaldo e Messi, agora é a era, Perebinha, Perebinha! Fim de jogo! Fim de papo! Um massacre no Camp Nou! Perebinha fez 4 nessa, 2 na outra, 3 assistências no total! Meu amigo! Histórico! 11x3 no agregado! Um atropelamento cruel, devastador! Apareceu no Camp Nou! Mais incrível é a nota do Pereba! Nota 9! A melhor partida, a melhor nota da carreira do monstrão, véi! Vamos que vamos! Segue firme agora contra o Málaga Poupados! Esse jogo aí da La Liga ficou, mano! 4x0 pro Barça! Seguimos agora 11 pontos do Sevilha! Só pra conferir aí, mano! Olha como ele disparou! 11 gols é a marca que ele fez na última Champions, que lhe deu artilharia! Mas agora, já indo pras quartas, eles já têm 11! Mano, o Pereba vai fazer recorde, vai passar o do Cristiano, que se eu não me engano, são 16 gols! Senhoras e senhores, geração gamer aqui no comando do Barcelona! Vamos que vamos, meu mano! Olha o que temos agora pela frente! É o Sevilha, nas semifinais da Copa do Rei! Protege essa! Vamos dar velocidade aqui pela ponta! Sai daí, Trincão! Tá atrapalhando, mano! Vamos lá, Pericão! Vamos lá! O Arana tá vindo! Ui! Toma, Arana! Toma! Que é de graça! A Pereba levanta! A cabeçada na mão do goleiro! A mão toca! A bola passa por todo mundo! O Pereba busca! Vamos chutar de longe a pregada pro gol! Ela subiu demais! Não tá sendo uma boa partida até aqui, cara! Nenhum dos meus times conseguem jogar! Aí o Trincão! Agora sim! Agora sim! Vai que vai, mano! Posição legal! Não tava... Não demorou demais pra lançar, véi! A Pereba escapa! Sai daí, mano! Sai daí! É bola pro Ansu Fati na velocidade do sete! Vem bola de novo! Atrapalha aí! Marcação! Manda o calcanhar maroto! Vamos lá, Pericão! Vamos lá, Pericão! Dá aquele drible! Escondeu a bola! Botou na frente! Bateu! Temos escanteio! Acaba o jogo no estádio do Sevilla! Primeira partida disputada demais no meio! Zero a zero! Se bora no Camp Nou, o segundo jogo! O Sevilla não é o Ajax! Já mostraram isso aí na primeira partida! Perebinha escapou de dois! Vem trazendo essa na raça, na pura raça solta! A bomba! Que isso! Na junção das traves! Aí tem mais uma metida de bola pra ele! O goleirão! Tirou do pé do Pereba! A sobra é nossa! Rola pro pai, Fiote! Bate lá dentro! É gol do Barcelona Demir! Camisa número 14! Depois de uma sapatada ali do Pereba, hein? Meu amigo! O goleiro foi evitar que o Pereba tocasse! Acabou dando ruim pra eles! Pericão! Só protege! Cede a bola aí no quadrado! Juan Quadrado pelo meio! Passei! Livraço! Livrinho da Silva! Limpou! Caiu! Ele vai dar o pênalti! Penalidade máxima pro Barcelona! Olha o Pereba aí! Ele foi pro corte... É, mano! Acertaram o pé dele antes de tocar na bola! Vamos lá, Pericão! A gente perdeu um pênalti aí no último episódio! Vem o Perebinha! Tá dentro! Gol do Barcelona! Cavadinha marota! Dessa vez funcionou! E o goleiro pulou, né, cara? No último episódio ele ficou no meio! Aí matou a nossa cavada! Mas dessa vez, olha só, velho! Cheio de categoria! Só vem de tapa! Vai, irmão! Vai, irmão! Toma ela por cima! É tu, Ansu! Ansu, devolve! Ai, a bola não chega! Volta com ele de novo! Aí o Pereba! Já tentou! Uh! Quase que deu, irmão! Quase! Vai o Pericão! Tenta achar espaço! Marca a ação mordendo! Sai daí, Carrapato! Adiantou bola! Era no quadrado! Ele voltou a jogar do quadrado! Vamos, vamos apertar! Vai boa, Pereba! Valeu a raça ali! Mas o Sevilla conseguiu! Só vai, pai! Mete bola no trincão, hein! Vai chegar, vai chegar, vai chegar! Não chega! E o goleiro! Tá dominando o Perebinha! Escapou, já dá falta! Deu tapa! Ansu, Fati aí com o De Jong! Vamos, vamos! Corre, corre, corre! Disparou o Perebinha! É agora! É no pique do moleque doido! Fez o giro! 360! Vamos lá, vamos lá! Pediu ela no primeiro pau! Veio no segundo! E passou tirando tinta da trave! Pra meter contra-ataque agora! Essa é a hora! O Perebinha vem correndo, vem correndo! Pediu no momento exato pra não ficar impedido! Mas caiu no lance! Valeu! A raça tirou na bola! Tá valendo isso tudo, irmão! Tá valendo isso tudo! Eu fui tocar pro Ansufati, mas aí não deu! Trincão, Pereba, tem o Camisa 14 pedindo o bolão pra ele! E solta a bomba! Gol do Barcelona! Assistência do Pericão, o segundo do Demir! Tá passando aí o Dembélé! Ih, cara! Vai abrir o quarto gol! É só mandar! Vai de peixinho, vai de peixinho! O goleiro não deixou! Pedrinho devolve! E agora o lançamento no Pericão! Vai, malvadão! Vai, malvadão! Chegou o Leão de fundo pra fazer! Vamos bater pro gol! Porque o cara que tava na área tava marcado! Eu ia dar assistência, mas não teve o que fazer! Dois de acréscimo! Cabe mais um! Cabe mais um! Manda aí! Mal demais! Vai terminar! Fim de jogo! Deu! O Barcelona na grande decisão! Eliminando o Sevilha! Vamos pegar o Real Madrid! Ou o Real Sociedad, se eu não me engano! E o confronto tá aí, ó! Real Madrid e Barcelona! Primeira final contra o time madridista! Eles eliminaram o Valencia aí por 4x0 no agregado! Temos alguns jogos aí das eliminatórias da Copa Brasil muito encaminhado! 3x1 no Equador! Liderança absurda! Derrubamos o Peru! O Peru por 2x0! 22 pontos! E contra a Bolívia! 3x1! Também 25! Agora disparado ainda mais na liderança! Senhoras e senhores, temos um adversário já definido aí para as quartas da Champions! E esses dois jogos vão ser no próximo episódio! O time do Tevez, renascido das cinzas, vai ser o adversário! Tem muita coisa maneira! Essa Champions promete! Conferindo aí os outros jogos, o PSG vai enfrentar o time do nosso coração aí no futebol europeu! É o Bayern Leverkusen, sem dúvida, 3 anos jogando lá, né cara? Marcantes! Vamos pegar o Olympique de Marsella, vocês já viram! Mas tem Liverpool versus Sevilha! E Manchester United de CR7 enfrentando o Bayern de Munique! Vamos juntasso e até a próxima!